Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos e nós vamos dar continuidade ao vídeo que iniciamos há semanas atrás falando sobre os 10 mandamentos. No caso, o primeiro vídeo foi falado sobre o primeiro mandamento e hoje nós vamos falar do segundo mandamento que tem tudo a ver com o primeiro mandamento que diz não farás para ti nenhuma imagem esculpida e isso você pode acompanhar no livro de Deuteronômio capítulo 5 versículo 8 não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não te curvarás a elas nem as servirás porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos veja minha amiga internauta que é muito, parece ser muito simples esse fato de você não ter outros deuses como também não fazer para ti imagens, imagens esculpidas parece ser algo que você nunca vai fazer mas quando você quando você quando se fala de uma imagem se fala de algo que você olha quando se fala de uma imagem quando se fala de uma imagem se fala de algo que as pessoas admiram as pessoas apresentam a imagem você vê na televisão de pessoas bonitas por quê? porque a imagem chama a atenção mas qual é a imagem que Deus está falando aqui sobre não fazer imagens esculpidas por quê? porque essas imagens o que que faz acaba se encurvando a elas e também servindo a elas mas não necessariamente uma imagem um santo que você reza a Deus mas quando você fala vamos dizer a Deus você reza aquele santo para te ajudar mas quando se fala em curvar-se e servir é que você dá atenção você dá credibilidade você dá cuidados quando se fala em servir fala sobre cuidados que você tem aquele Deus aquela imagem às vezes essa imagem pode ser também a sua fisionomia né a moda você sabe que a moda elas tem as suas marcas né é quando quando aparece as marcas mostra que aquela pessoa tem até dinheiro para comprar aquela aquela marca específica né a imagem fala também de valor né que as pessoas valorizam a imagem da sua autoestima né a sua aparência e não somente a aparência mas também a imagem fala sobre também a sua reputação diante das outras pessoas a sua imagem né quando fala sobre imagem também fala das suas condições né por exemplo às vezes até a sua posição no seu trabalho no seu emprego você tem uma posição né então as pessoas valorizam a essas imagens elas elas servem essas imagens elas elas se encurvam quer dizer elas elas até é por exemplo a vaidade né quando se fala do corpo né as pessoas sacrificam elas acordam mais cedo para que elas possam fazer exercícios não digo que isso seja errado mas elas fazem tempo quer dizer elas se elas se abaixo elas elas servem aquela necessidade e às vezes aí é que entra o problema isso como prioridade acima de Deus então quando você minha amiga quando Deus fala aqui sobre não farás para ti imagens de escultura é até às vezes você é toma aquilo como referência como você vê na televisão várias pessoas bem vestidas ou com seu corpo sarado bem malhada tonificada muitas todas as vezes você faz das tripos coração para atingir aquele corpo aquela roupa você se torna até mais avarenta por conta dessa imagem da qual você quer servir da qual você quer chamar atenção você sabe que a imagem atrai os olhares a atenção e até mesmo como um valor para a sociedade e por isso que Deus chama nossa atenção quando a gente faz essa imagem a gente está que está ligado ao primeiro mandamento o primeiro mandamento fala sobre não ter outros deuses não terás outros deuses e quando você se inclina e você serve né por exemplo quer ver uma outra coisa que o mundo muito serve é o ouro a prata né que é as condições financeiras ela tem até o básico ela tem até para se alimentar ela tem do bom e do melhor mas ela quer o mais por causa da imagem daquilo da aparência que aquilo vai trazer do poder que aquilo vai vai fazer ela sentir né então a imagem minha amiga internal você você avaliando você pode de forma bem sorrateira fazer uma imagem para você mesmo interessante que ele fala que não farás para ti imagem então quer dizer quantas vezes você quis copiar ou se comparar com outra pessoa isso não seria uma imagem que você criou na sua cabeça você quer ser daquele jeito você quer falar daquele jeito você quer ter as condições que acaba até invejando e cobiçando o que é do outro olha só o que uma imagem faz e você pode fazer para ti mesmo às vezes você não cria uma imagem de do que você quer possuir né mas de repente de você mesmo você não pode errar a sua imagem tem que ser perfeita você tem que ser correta em todas as atitudes você tem em outras palavras ser um anjo perfeito mas você está fazendo uma imagem e você se condena você fica se condenando o tempo todo que você não fez e você sabe que Deus ele não trabalha com condenação ele não trabalha com esse tipo de ele não faz esse tipo de trabalho quem faz é o diabo o diabo é acusador então talvez por conta dessa imagem você se acusa tanto por conta dessa imagem que você quer ser perfeita do seu orgulho próprio você não quer errar você não quer mostrar que você precisa aprender isso você está fazendo uma imagem você está você está se encurvando olha a forma que você está agindo olha como você se encurva entristecendo ficando com raiva e às vezes com inveja discute murmura olha por conta daquilo que você não tem hoje você murmura quer dizer e uma das coisas que desagradou a Deus foi que o povo de Israel quando estava passando pelo deserto eles eles estavam murmurando pelo aquilo que não tinha naquele momento momento olha a imagem que faz com a pessoa ela se encurva quer dizer ela serve a um jeito uma maneira que ao seu ver é que tem que acontecer se aqui nesse deserto não tem abacaxi mamão eu quero abacaxi mamão que eu tinha lá no Egito em outras palavras minha amiga ela 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 não vive do agora ela não se sujeita a ser a aprender na dificuldade ela tem que estar sempre no bom bem bom com as coisas favoráveis a si quer dizer ela criou uma imagem de que ela não pode passar por dificuldades que ela tem que estar tudo muito bem né você vê que Deus permitiu o povo passar por situações difíceis até mesmo para eles se conhecerem e aí você vai se dar conta de que as suas próprias palavras estão inclinando você a algo você está criando uma imagem você está criando um Deus que não é o Deus verdadeiro quando você guarda os mandamentos você aceita você aceita o que Deus está querendo ensinar para você que você quantas vezes né eu me deparei com isso que eu não sou poderosa que eu não sou perfeita e eu tive que aprender na frente de todo mundo e aquilo foi muito bom para mim porque quando isso passou eu tenho a plena consciência que não foi por causa da minha capacidade mas porque Deus me capacitou eu tive que exercitar a fé olha só quando você se inclina a Deus olha a diferença quando você se inclina a qualquer outro Deus até para si mesmo para o seu próprio orgulho você é uma pessoa pesada reclama amarga então avalie isso direitinho amiga internauta para que você possa usufruir de uma fé verdadeira uma fé viva racional que não é do seu jeito mas é do jeito de Deus e que você e nós temos que estar sujeita a aprender aquilo que Deus quer nos ensinar então fica aí a dica e compartilhe com outras pessoas a qual possa ajudar também um grande abraço até a próxima